Na sabela, sul no senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Sete anos depois da sua morte, aos 36, a vida, a obra e o mito de Renato Russo não param de crescer. São livros, peças de teatro, documentários, teses de mestrado, que agora se juntam à cinebiografia Somos Tão Jovens e ao filme Faroeste Caboclo, numa ampla história de um dos personagens mais influentes e carismáticos da sua geração. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda... É como o sérgio. Melhor se ir embora. De ascendência italiana, Renato passou parte da infância em Nova York e a adolescência em Brasília. E sempre disse que devia sua formação musical a uma doença rara, que o obrigou a ficar seis meses na cama, ouvindo todo tipo de música. Com 18 anos, sob influência do pós-punk inglês, criou a banda Aborto Elétrico e suas primeiras músicas. Moramos na cidade, também o presidente, e todos vão fingindo, fiquei decentemente, só que eu não pretendo ser tão recadente, não. Pede o conter, bem grande pra você. Com 20 anos, formou com Dado Vila-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha, a Legião Urbana. E o resto é uma história de grandes sucessos e de milhões de fãs que seguiam Renato como um messias pop. E chamavam a banda de religião urbana. O que Renato detestava. Na sua vida breve e intensa, Renato se revelou um poeta capaz de expressar como poucos os grandes temas da sua geração. A sexualidade, as drogas, a política e os novos relacionamentos, em clássicos, como Eduardo e Mônica. Trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugiriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Pais e filhos. É preciso só amar a mãe. Não houvesse amor. E tempo perdido. E o que foi prometido, ninguém prometeu. Com sua voz de barito no seu temperamento dramático, Renato queria ir além do pop e se tornou parceiro do poeta Luiz de Camões, na belíssima Monte Castelo. Renato Russo é tão cultuado que foi lançado até um DVD com as suas melhores entrevistas, que é uma bíblia para os fãs e também um documento da sua inteligência, cultura, sensibilidade e coragem em abordar temas polêmicos. Mas o que faz crescer mesmo a história do Renato é a sua qualidade poética e musical.